E quando as pessoas começaram a ser despedidas nos trabalhos, por causa da nossa chamada crise, e quando os brasileiros estiveram embora, recebendo o dinheiro que o governo do Japão propõe, por isso, vindo atrapando aqui o alto-falto hoje, eu queria, assim, realmente, parabenizar vocês pela batalha, pela coragem, pela felicidade, e de cada grupo do Japão, representantes do Brasil, e de cada grupo do Brasil, atrapalhando aqui o sonho de vocês, realmente, acontecem, e quem realmente merece, é tudo de bom, todo apoio do Brasil. Té Jiu! Té Jiu! Té Jiu!